Olá, pessoal! Ai, hum! Solidão! Ai, que divertido! Já começa como? Mano, mas olha! Olha o tamanho disso! São pessoas? São... Ah, é ele fugindo! Ele fugiu! Gente! Não vai dar certo! Olha, não estou... Não estou segurando o... O RT, com licença. O que é pra você ser? Não sei. Tá chovendo, tá escuro. Não vai dar certo isso. Mas olha, ele sobreviveu, porque ele morreu já velhinho, já, de cabeça branca. Então, morrer aqui, ele não morre. Que porra é essa? Oh, meu Deus do céu! O controle vibrou Porque eles vêm atrás Eles estavam correndo Não estavam correndo Mas eles estavam vindo atrás de mim E o controle estava vibrando Tá, aqui eu faço o que? Eu não posso chegar muito perto Se chegar perto o controle começa a vibrar Calma aí Tem como eu pegar essa luz não? Duas vezes o trovão vai Ok Não é pra direita Isso eu tenho certeza Amigo Eu tentei olhar Não tem um trovão ali Não tem luz Não é pra eu ir pra direita É? Olha Ali ó Só tem dois Parão Eles vão te seguindo Meu Deus Eles vão virando junto Amigo Não é pra você Não é pra isso não Peraí Então com calma 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 Como é que eu faço? Mano Parece que mesmo parado Não adianta Eles vão me seguir Eles vão me seguir Eles vão me seguindo Ai meu Deus do céu Que nervoso O controle vai vibrando O que que eu faço? O que eu faço? Mó clarão Ok Menor Menor Caralho Vamo correndo Vamo correndo Vamo correndo Vamo correndo Vamo correndo Vamo correndo 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 Vamo correndo Não 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 Vamo correndo Vamo correndo Meu Deus do céu tem algum outro clarão para cá disse que é outro clarão não tem mais nada Ah não mas tem água então eu vim passando aqui ó e sai sai o outro tá vibrando o outro tá vibrando meu Deus e dá para subir aqui água tá não eu vou ter que vir para cá primeiro o que que vocês tem mania de vocês que eu falo todos os jogos vocês tem a mente botar essas partes assim escuro com um controle para acabar com a nossa vida e aí vocês querem é bom ué Ah tá então tem como e horror e quebrou as árvores e as árvores somos nozes e aí e aí e aí e aí e foi não é para cá Vai pra cá? Não é pra cá não. Ah, é assim. Pronto. Vai ficar assim pra todo sempre. Meu Deus do céu. Por favor. Por favor, mano. Vai ficar assim pra todos. Tô limpar a esquerda, né? Porque não tem como pra lá. Ilumina aí, hein? Oh, meu Deus. Acende. Acendeu. Olha que divertido. Aquele lá apaga. Então é pra eu acender aqui, ó. Deixa aceso. Peraí, deixa eu ver o nível da água. Eita, caralho. Nível da água. Sai, 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 sai. Mano, ele se afogou. Deixa assim. Porra, ele é muito ruim. Aí, ó. Já vai morrer, já vai morrer, já vai morrer. Vai morrer. Meu Deus do céu. Ah! Pula. Caralho. Agora sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Não subiu o suficiente, não. Fica aí. Ficam aí. Ficam aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Porra. Me estressa não. Meu Deus do céu, está mais escuro do que o normal. Eles estão vindo muito mais rápido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pula! Ah, mano, chega já dessa fase, cara, pelo amor de Deus. Chega! Olha, olha, gostei, gostei, hein? Pronto, vai ficar assim, cara. Com licença. Com licença, vocês são um bando de filhos de tua puta. Ai! Com licença. Vou voltar. Amado. Com licença. Ah! Ah! Ô meu Deus. É para subir? Parece que é para subir. Não é para a esquerda nem que puder, não. Mas do jeito que esse jogo é, vai ser para a esquerda. Sim, aliás. Ai, mano, aqui é memória. Memória de que, mano? Você quer se lembrar dessas porcaria? Memória. Agora. Esses bichos. É a solidão dele? É a solidão dele? É a solidão dele? É a solidão dele? Eu acho. Ah, espera aí. Não. Larga. E vai ter um outro aqui, né? Putz. Ah! Tem um. Isso. É esse que tá. Ele tira todo mundo. Se salvou. Hum? É esse aqui. É esse aqui. Isso eu acho que ele tentando ir atrás da garota, não é? Da mulher. Oh, meu senhor amado. Pera, 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 pera que eu não entendi. Não entendi direito ainda não. Calma, calma aí. Ó. Ali. Aqui. Tá. É... Hum... Hum. Eu tenho que trocar. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Porra. Ah. Meu Deus. Gente, eu não sei pra esse tipo de coisa, não. Acabou? Acabou. Ótimo. Hum... Parece que é uma animação aqui. E é... Ok. Eu acho que é uma aqui. Não tem outra. Não tem outra. Espera. Isso. Era essa aqui que eu queria. Meu Deus do céu. Porra. Pronto. Chegou amanhã. Sabe o que isso parece? Parece no filme do Bambi. Quando ele tá na floresta, ele começa a ver tudo estranho porque tá chovendo. Ah, ele conseguiu encontrar ela. Meu Deus do céu. Isso porque era pra ser uma simple story, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... e o romance por favor cara o que o único problema seja seja a água sei lá seja 4 2 1 2 1 2 1 1 1 2 Não tem um que vem para cá? Ah, um outro? É esse aqui? Ai, essa é a flor que ele deu para ela Ok, essa iluminação está bem bonita Qual dos dois? Vou na roxinha Apertei o A Eu apertei o A Ah Bom, ele apareceu virado para cá Então deve ser esse aqui Apertei o A Apertei o A Apertei o A Mano, já é a segunda vez, cara Apertei para ele pular e ele não pula Hum 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 Dá para jogar mais café? Dá para jogar mais café? Por que não? Oh Ai Oh, meu Deus Rodando tudo Roda tudo, tudo roda Ai Parece que está mais fácil Hum Hum Uou Ah Cheguei na vitória rega gigante E aí O que eu faço? O que eu faço? Tem coisa para cá? Oh Fui Foi o meu romance Eu não resisti Aí Tem uma aqui Não pode ser ali Porque senão eu vou meter a cabeça Vou apagar Agora dá para voltar E pula Vamos lá Ih, meu Deus Pataforma eu sou melhor, né? Eu acho Bom, eu vou falar agora Eu não sei se eu consigo fazer o pulo Não Não Ai Não Não, para cá Pula Tá apertando o botão Tu não vai Que ódio Eu acho que é para vir aquele vermelho lá de cima Olha Vem, 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 vem Mas eu não falei Mas eu não falei Vamos lá Eu acho que eles fizeram isso Tipo, de não rodar tão rápido como eu poderia Enquanto você está no negócio O povo não sentir Passando mal Meu Deus, vem aqui Entendi Entendi O que é para fazer? O que é? Vai fazer alguma coisa aqui, ó Oh O que é? 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 o amor eu acho que eu faço besteira ah eu apertei mano caraca cara coisa chata isso você aperta o botão e o bicho vai vai pra cá não vai pra cá ei 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 não precisa mais não agora vamos lá agora vamos lá hein não 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 Eu vou conseguir acertar Ele ganha momentum Consegui, não consegui porra nenhuma, ele morreu Pô, meu Deus Ele faleceu E agora, gente, ele falou pra eu segurar Ah, é pra esquerda Ou é pra direita Tem como é pra direita? Vem, vamos lá Ah, não vou pegar, não Fica assim, palhaçada Ah, não sou eu, Nish 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 Viu, falta de eu ter feito aquilo Olha que lindinho Que graça, meu Deus Que graça É igual uma jaca podre É igual uma jaca podre Não sou eu, Nish Ah, não sou eu Ai Ah Ah Não sou eu, né Ah 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 Muito bom, apareceu? Não Agora me dá um susto desse não É lindo demais Oh, amor Oh, amor Não 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 estou gostando dessa nota Não está mais como amor, não Não Ok É, aquela nota que tocou não parece ser amor, não Não É 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 Bom, creio eu não sei quantas fases tem, mas parece-me que pode ser mais duas. Dá pra ter mais duas aqui. Eita, um filho. Uma criança. Tiveram uma criança. Ó... Sistema de novo de iluminação? Não... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Fruta Gente, que coisas são essas? São pêssegos? Não, parece ser, tipo, como se fosse uma nuvem. Ah, mano. Não, eu não quero mais memória. Ela é góvida. Ah, não é? Vai aparecer? Não, não é? Não, não é? Eu vou acabar falecendo só por lá dali. Eu apertei pra pular. Eu apertei pra pular. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Eu apertei. Ah, não é? Marina! Ok. Vamos lá. Vou subir direto? Não, isso aqui dá uma volta. Espera aí. Vamos lá. Ai! Nossa senhora. Não vou pegar não. Tem coisa para cá? Tem, tem mais um ali. Esse aqui que eu vou ficar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que estranho. Parece que é dentro da pessoa, sabe? Tipo, na corrente sanguínea. Esses troços vindo para lá e para cá Parece que é uma solitária. Está estranho demais esse troço. É que é dentro da pessoa. Eu vou tirar o meu barrigo. Não vai ser dentro da pessoa. Agora parece uma pastilha de mentos. Ah, pode-se abrachar mais Voltou, voltou a ter a tecnologia do vento 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 Muito bom Ai meu Deus Vou segurar, peraí Ó, aqui ó, viu, aqui já tá maior, mais alto Não Meu Deus do céu, cara Porra Não, não vou descer ali não, tá enferrando Não, tô diminuindo Tirei, mas não morreu Aqui eu acho que é para eu ficar aqui ó eu vou conseguir pular aqui aí eu vou vir E aí não mais pouco aí vem vem aí aí só de novo para cá e eu vou lá nasceu não 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 o meu Deus o mano estavam falando que esse jogo era rápido e não achando não É uma outra mentos ali Eita Ah mano, o 3D desse jogo me mata Olha isso, ele tá andando pra frente Ai meu Jesus Acho que é por isso também que o jogo não era pra demorar Eu que sou ruim mesmo Pelo amor de Deus Ih, um voz Meu Deus, cara Claramente eu tava no lugar certo, cara Pelo amor de Deus É frustrante Quem é que faz o palhaço aí Mano Eu sou muito ruim mesmo em enxergar 3D Eu sou tão ruim assim Não, eu passei Meu Deus, que demora Ih, com voz Mais um Ah, tá aqui A musiquinha A musiquinha é boa A musiquinha é do amor Oh, essa musiquinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Essa Ok 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 Não 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 A mulher não morreu Não A mulher não morreu Não 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 Eu não aceito Eu não aceito Porra, o cara Ele tem um dia de paz, mano Que me pariu Cinzas Ele não consegue nem correr Tá chorando Ele não consegue andar Ele não consegue andar Tá me dando nervoso Eu vim pra cá, meu amor Eu não sei pra que lado que é pra aí, eu não consigo enxergar Eu fiquei preso Ah, mano, cara, porra, não tem um minuto de paz, cara Acho que é assim mesmo Poxa Não sei se deixa eu vir pra cá Ah, não, é memória Estou muito iluminado, por angústia Ah, mano Oh, cara Não tem que enxergar o próprio filho Filha, sei lá Ah, solidão Com as trevas do coração dele O que é que faz? Pega o povo? Ah, não tem que enxergar o próprio filho Correu? Correu. Eles estão vindo atrás de mim. Ok. Vamos dar. Ele é tossindo, mano. É esse jogo, aliás, eu lhe dou a ninja ali atrás, mano, mano, volta, volta, que jogo, mano, tá me dando depressão essa porcaria. Tem um fogo. Caramba. Caramba. O que é que eu vou fazer? Vamos pular aqui? Não, não tem Aqui? Vai para cá, né? O cheiro até está em vontade Ali, ali, ali Agora vou ter que ir de encontro a eles Devagarzinho Devagarzinho Piranes da frente Vai, 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 vai Desaparecendo, vai Me dá nervoso, cara Parece a coisa com Com Arma penada Assombração Incorpore Sabe? Mas você está nervoso Ali, mano, olha isso Qual a necessidade Volta, volta, volta Volta, volta Que eu não posso entrar ali Pronto, ok Tá com medo Não parece que tem nenhum, não Muito bom Ok, 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 ok Muito bom Volta, antes dele queimar Eu não sei se a minha O meu gama Está estranho Ou se eles botaram realmente Muito mais escuro em volta Vai descer Ah, mano Oh, mano Caraca, cara Ah, então esses puto aí de novo Sai daí, sai todo mundo Pode sair, não Olha isso, a quantidade deles Como é que faz? Não dá Não dá Não dá Não vou conseguir Tá aparecendo ali Tá aparecendo ali Não, como é? Não, como é? o direto não senhor não senhor pode pode voltando pode voltando volta e pode voltar e tudo por caralho ser todo a porra E aí o opo pode ir não pode ir não pode ir não vai de retro aí a quantidade mas a quantidade vai dar nervoso eu vou fazer isso aqui desaparecer né comigo aqui e comigo aqui no meio não aqui embaixo Ai que susto e ele morre ele morreu o meu Deus pera aí e eu desci Muito bom Eu não sei o que eu vou fazer Olha isso Ah tá é para eu esperar aqui Agora queimar Ah posso voltar Porque aí o que eu vou fazer Queimou aqui né Nossa Assim Fala Estou muito feliz Estou muito feliz não É necessário isso O que custa o cara ter um filho que seja Porra Innecessário Ah Ok Agora eu não lembro o que é para fazer Mas eu não lembro não Não sei né Tacar fogo é para não tacar Ah mano Sai para lá Porra Meu Deus do céu Impressionante Não Para a esquerda Eu tenho que ficar quase que colado No fogo Esses Ficam aparecendo Olha Olha isso Não Não dá licença O que é isso gente O que é que está queimando agora Não já está bom Eu já entendi Cara Já entendi Os sonhos dele foram para puta que pariu Tá bom Caramba Se 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 Fica se Continuando Nessa coisa E Tá bom Já entendemos Ele Olha Quase que eu caio Ele morreu Ok O meu maior problema é que eu não consigo ver Quando tem aqueles inimigos ou não Tanto que é mais fácil é deixar até uma iluminação assim Só saber se está de boa ou não Acabou Acabou Chega Ah mano Ah meu Deus Ah meu Deus Só um instante Esse fogo todo que estava rolando aí Deu vontade de ir no banheiro Oh meu Deus É isso agora que eu vou ter que fazer Queria terminar pelo menos essa fase Para ver se eu Opa 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 Você está subindo Está subindo Não Ah mano Opa 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 Bom Bom Por dessa Vou até parar por aqui A gente Continua Sei lá Ver se o fim Nem o que vai acontecer mais Nessa porcaria Meu Deus O cara Sofreu mais que Juliette Meu Deus Nada dá certo Bom Nos veremos na próxima Bye bye Bye